Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal História Grêmio no YouTube. Quantas vezes você escuta que falta garra dentro de campo, vontade de vestir a camisa do Grêmio e empenho de alguns atletas, inclusive agora, nesse momento, no departamento de futebol profissional do clube. Mas a gente tem que ver também que tem muita notícia boa, muito atleta, ex-atleta, fazendo a diferença. O Grêmio, que deu oportunidade a alguns ex-atletas dentro do clube, como Luiz Eduardo, que hoje está treinando, está participando da Copinha com o Grêmio, China, que também está nas categorias inferiores do clube, Mazarop, que também está lá. E aí a gente vê o amor à profissão e também o amor ao Grêmio desse grande e extraordinário goleiro, Mazarop. Mazarop, que hoje treina na Escolinha de Futebol, conhecida como Escola de Futebol do Grêmio. E também é o treinador da seleção sub-15 da Escolinha, que recentemente foi campeã. E aí a gente vê lá o empenho, a dedicação de um profissional de extrema qualidade, o amor que o Mazarop tem pelo Grêmio e como ele trata as pessoas que estão no seu entorno e os jovens que estão sendo preparados por ele. Logo, logo vou passar um vídeo aqui rapidinho de um pequeno momento em que Mazarop treina os seus goleiros. e temos a certeza de que os jovens gremistas, os goleiros principalmente, estarão muito bem preparados para a função e pode ser sim uma garantia de uma geração de ótimos goleiros surgindo novamente. O Grêmio, que tem uma boa escola de goleiros em Mazarop, é fundamental para o aprendizado desses atletas, ensinando muitas coisas, muitos segredos da função, da função de goleiro. E você se lembra, o Mazarop, em tese era um goleiro baixo, mas dentro do gol, pela sua colocação, a sua imposição debaixo dos arcos, se tornava um gigante, fazia defesas extraordinárias. E agora ele está lá, na escola de futebol, ensinando muitos garotos, que veem nele como um ídolo, como um profissional de altíssima competência e qualidade, e que transborda amor ao Grêmio. Vale muito a pena dar uma olhada nesse vídeo, porque em poucos segundos você vê o profissionalismo e a dedicação deste baita cara Geraldo Pereira de Matos Filho. Que bom que o Grêmio tivesse inúmeros profissionais com tamanha vontade e determinação de vestir o manto tricolor. Obviamente existem vários profissionais, mas quando a gente vê Mazarop, dá gosto, dá vontade de vibrar, de estar ali, de assistir um treino, de conversar com ele e de aprender, principalmente, as funções do campo, a visão geral do jogo e, principalmente, a colocação dentro do arco. Ele que traz novas esperanças para o Grêmio, formando novos atletas competentíssimos e de qualidade, que servirão ao Grêmio e, quem sabe, também à seleção brasileira no futuro. Te convido para acessar o canal do gremista-historiador no Instagram, maior acervo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. E conhece também EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau, tchau.